E no vídeo de hoje estamos na continuação da história Break In. Então antes de começar o vídeo, deixe o like, se inscreve aqui no canal e comenta aí história. Estamos perdidos! O carro quebrou! Ah, meu Deus! Começou dando tudo errado, hein, galera? É verdade. Olha o jeito que eu ando, Nhi! Por que a gente anda assim, galera? Estão dando meio tipo... não sei. Também não entendi, galera. A gente tem que se esconder, né, do pessoal? Ah, eu não gostei dessa floresta, Nicole! Gente! Olha lá o nosso carro! Está começando a chover, galera! Eita! Ixi! Precisamos de abrigo! Talvez haja algum por perto. Ok! Vamos ver se tem... Nossa, você viu aquele menino verde? O quê? Olha o menino verde ali, olha o encolhe! Ah, é! Tem um alien ali! Tem um alien, galera! Será que ele é um alien? Não, ele não é um alien. Será que não, Nhi? Ele é o Hulk. O Hulk? Está meio fraco para ser o Hulk, não está? É porque o Hulk se transformou e ele ficou verde. Ah, espera! O Hulk caiu granizo? Granizo? Temos de nos abrigar! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Eita! Está caindo uma tempestade, galera! Olha isso! Gente! Gente, qual foi o controle? Conseguiu? Aham! Cheguei! Aê! Nossa! Tem reinicialização de energia? Gente, deixa eu ver a cara desse menino! Energia? Ele é o tipo de... Gente, ele tem a cara de... Para mim, ele é o Hulk. Ele é o Frankenstein! Frankenstein? Ele parece o Frankenstein, galera! Verdade! Parece mesmo! Ô, Nhi, será que essas gavetas... Mas o Frankenstein não era azul? Que colher era mesmo? Eu não sei! Será que era azul, galera? Vou ver se eu acho alguma coisa nas gavetas. Achei uma maçã. Eu também achei uma maçã. O que rolou? Vixi! Está escuro? Aham! Tem alguém lá na gaiola! Na jaula! Gente! Não! Base de vilões secreta! Meu Deus! A gente está na base de vilões... Mãe, mas isso aqui não é muito secreto, não, né? Pois é! Olha lá, galera! A casa! Tem cinco, Nhi! Ixi! Vixi! Brick 2! Nossa, que legal, né? A abertura! Gente, achei legal isso aqui! Gostei, gostei! Gostei! Pessoal, está ficando boa essa história, hein, galera? Sim, sim! Ah! Caiu uma porta aqui! Está quebrado? Ai, meu Deus! O que foi? Não paro de pular! Estamos na malvada base secreta! Acabamos de fazer um arrombamento! Explore a base! Treino na academia para depois a gente brigar, Nicole! Brigar? É! Vamos, Nicole! Treina, treina! Eu vou treinar aqui, galera! Treina, treina, treina! Ah, só fica andando? Como é que treina na... Não, mas tem que... Ah, tá, beleza! Estou treinando, galera! Nossa, eu vou ficar muito forte! E vou pegar esses bandidos, galerinha! Agora eu cresci! É, eu também! Quando eles entraram na nossa casa, a gente era bebê, Nhi! Já estou no nível 3, galera! Boa! Velocidade! Ai, saí de novo, Nicole! Eu vou aí ainda, pera aí! Eu só tenho que terminar aqui o meu levantamento de peso! Tá, beleza! Ah, não! Já acabou! Não, não, não! Pera, eu quero ir aqui! Nhi, a TV está passando uma transmissão! Eita! Oh, oh! Eu quero ir pra lá, galera! Pera, vou ver! Oh, oh! Viii! O que será que está acontecendo? Meu Deus! O corpo de Scary Larry desapareceu após a sua derrota! Oh, oh! Agora, umas semanas mais tarde, houve um arrombamento na nossa base de vilões secreta por parte de um grupo de intrusos! Olha aí, gente! Parecem fracos e fáceis! Nossa! Estamos preparando três ondas de reforços para derrotar de uma vez por todas! Vixe, Maria, gente! Vamos morrer, hein? A nossa nova líder, a Scary Mary, é mais cruel, mais malvada e vai pôr um fim aos intrusos! Oh, oh! Eita! Tem uma nova vilã! Nhi! Eles estão vindo! Eles estão chegando! Não! Galera! Vá para a sala central! Ok! Vamos, vamos, vamos! Onde é a sala central, Nicole? Ai, eu estou perdendo peso! Não sei! Gente, deve ser ali em cima, né, Nhi? Sei não, cadê? Será que? Deixa eu ver... Nossa! Onde é a sala? Eu vou subir aqui, galera! Vamos subir! Não! Olha só! Eles estão ali! Ai, não! Não, não! Será que é aqui, galera? Eu acho que deve ser aqui, Nicole! Não, aqui tem câmera! Meu Deus! Mãe, não vai aí, não! Aqui é a academia! Ah, não, Nicole! Eles estão na esquina! Nove segundos para eles chegarem, galera! Será que é aqui? Não sei, não! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Oh, oh! Ixi! Chegaram! Ah, não! Não! É um monte de derrotar esses bandidos, galera! Ah, tá! Eu tenho que... Eu vou derrotar todos eles! Já derrotei! O quê? Já! Sério? Sério! Cadê você? Tô aqui! Você tá aí em cima? Aham! Ah, eles subiram? Subiram! Ah, você tá lutando com eles sozinha, Nhi! Eu ganhei dinheiro! Ganhou! Acabou já? Já acabou! Acabou! Foi fácil? O que é isso? Ah, peguei dinheiro, galera! Gente, foi fácil assim? Ó, agora eu tenho 10 reais, Nhi! O que dá pra comprar com 10 reais, galera? Ah, gente! Eu tomava isso daqui e eu treinava na academia mais rápido! Ô, Nhi! Você tomou muito dano! Ah, é verdade, né? Primeira fase concluída, galerinha! Aqui, ó! Ah, eu continue treinando! Aqui, ó! O cara tá liberto! Quem? O menino! Tio Pet? Ah, ué! Quem é esse? Fala... Fale com o Tio Pet! Aqui é ele, galera! Tio Pet? Aqui, ó! Ele tá aqui no início, Nicole! O que ele fala? Deixa eu ver... Ai, nossa! Eu tô tentando bater nele, galera! Nossa! Ah, tá! O Tio Pet quer que derrote 3 bandidos! Tá! Nossa! Ixi! Ih! Balões! Novo evento! Tempo melhorado! Menos granizo e gelo lá fora! Ah, então tá bom isso aí, hein? Então tá bom, galera! Acho que a gente vai lá pra fora, não vai? Acho que sim! Tô saindo! Também, também! Será que a gente... Ah, aqui o caminho, ó, Nicole! Não, pera! Será que é pra sair? Ah, acho que é pra sair! Vamos, vamos! Vamos! Acho que tem um caminho aqui, ó, galera! Vamos, vamos! Ixi, galerinha! Ó, capivara, pessoal! É, aham! Ai, que bonitinha! Ah, eu não acredito! Olha, é recomendado! Ai, gente! Quatro! Eu tenho! Eu tenho, Nhi! Acho que eu cheguei na fase 5! Ah, não! Eu tenho 3! Ah, eu caí no gelo? Tenho 3 e ainda caiu no gelo! Eu tô com 2! Tá com 2? Aham! Por que a capivara pulou ali? Ah, eu não vou pular! Culpa da... Culpa sua, capivara! Aonde? Eles vão, você vai, Nicole! Sim! Sim! Gente, chegamos! Ah, é um cachorrinho! Ah, libertou o cachorrinho! Peguei uma pizza! Que fofinho! Tem mais pizza aí, Nicole? Ah, eu posso melhorar! Eu quero melhorar! O que eu melhoro, mãe? A forte ou a rapidez? Ah... Por enquanto a gente tá precisando de rapidez, né? Não, melhor você ficar forte, não é melhor? É... Não sei... É forte, vai! Acho melhor ficar forte, galera! Pronto! Tá, a Nicole tá forte agora, pessoal! Vamos! Vamos! Gente, a sala central é aqui, ó! É aí? É aqui, né? Ah, verdade! No início, né, galera? Ah, a arma é muito fraca pro meu nível, gente! Sério? Não, espera! Eu quero comprar alguma coisa, não vai dar tempo! Nível 2! Agora eu tô forte! Cadê eles, galera? Chegaram? Não! Não? Tô aqui! Ah, não acredito, gente! Tava a tempo, eu acho! Oi! Cheguei, galera! Olha só, Li! Tô muito forte, pessoal! Eu também, mãe! Nossa, tá vindo dois carros, Li! Cadê? Ah lá, na TV! Ah, tá! Antes veio só um, galera! Agora é mais! Agora é o monte! Nossa! Destroa! Exército! Vai, 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 vai! Acaba com eles, Li! Acaba! Gente, eu não tô enxergando mais nada! Acaba com todos eles! Vai, 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 vai! Pou, 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 pou! Será que acabou? Foi? Acho que foi! Acabou! Agora eu vou pegar dinheiro! Pega o dinheiro, Li! Pega o dinheiro! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega! Peguei, peguei! Faltou um aqui, galera! Peguei! Gente, eu quero comprar mais um pé de cabra! Eu comprei? Ah, eu comprei meu pé de cabra! Come, Nicole! A gente tem que ficar forte, galera! Ah, eu tenho que continuar treinando, gente! Ó, vou comprar maçã, que eu preciso treinar! O que foi? Cadê meu dinheiro? Acabou seu dinheiro? Não! Roubaram meu pé de cabra? Não sei, Li! Será? Gente, alguém pegou meu pé de cabra? Ixi, não sei, Li! Vou pegar mais dinheiro aqui! Agora eu tenho 16! A gente precisa treinar, galera! Eles vão chegar agorinha de novo, pessoal! É, eles vão chegar, mãe! Olha o que eu treino! Acho que fica forte, né, pessoal? Gente! Apareceu aqui! Experimento hashtag nove em medo! Larry em progresso! O que que é isso? Oh-oh! Uso de energia? Nenhum poder! Ai, não! Acabou a energia agora! Oh-oh! Isso é bom ou ruim? Ah, não acredito! O que foi? Justamente quando eu ia comprar o pé de cabra, gente! Sério, Ni! Gente, eu tô achando que eu gastei meu dinheiro! Será? E o negócio não me devolveu! Tá, a gente precisa encontrar um gerador pra gente poder ligar a luz, galera! Gente, eu tô suando, galera! Olha só! Cadê o gerador de energia, gente? Nossa, Ni! Eu tô suando, pessoal! Olha isso! O que é isso? Isso aqui é um cofre? Não sei! Ó! Pronto! Nível 3! Agora eu vou te ajudar, pessoal! Vamos achar o gerador, galera! Nossa, aqui tem um cofre, mãe! O que é isso? As luzes já estão acendendo! Ah, já vai acender as luzes, Nicole! Ah, eu peguei uma coca! Coca? Aham! Mãe, tu sabe o que eu acho? Ah! Acho que roubaram o meu pé de cabra! Eu acabei de pegar uma coca! Será, Nicole? Ah, é! Ó, mãe, eu peguei um monte de... 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 De negócio aqui! Ó, peguei o cookie! Uma for... Não há chave! Ah! Não tem chave! Ah! Nossa, Nhi! Nossa, ele deu muito dinheiro! Quem? Ele aqui deu muito dinheiro, mãe! Eu cliquei nele e ele deu muito dinheiro! Nossa, verdade, Nhi! Agora eu tenho muito dinheiro, pessoal! Olha isso! Caiu um monte de dinheiro! Ah, mãe, as luzes estão se ligando já! Ah, ligou! Ah, ligou! O Nicolas, pessoal! Eu pensei que era Nicole, mas... Ah, agora será que dá pra comprar o meu pé de cabra? Ó, agora eu tenho muito dinheiro, vou tentar comprar um! Ó! Peguei o meu 6! Pegou? Peguei, ó! Nossa, mas o Nicole, você conseguiu comprar? Peguei! Aê! Aê! Não, mãe, você pegou o épico! Isso! Agora eu quero ver, eu vou derrotar eles rapidão, pessoal! Tô muito forte, Nhi! Pode vir, todo mundo! Ah, tá vindo 3 carros, galera! Ah, meu Deus do céu! Nossa! Agora vai ser difícil, hein, Nicole? Aham! Gente, mas a gente não encontrou a mulher ainda, né, Nhi? Que mulher? Porque tem a vilã, galera! Ah, é... A Mary, né? Isso! A Mary, galera! Uh-oh! Vamos, mãe! Bora! Vamos lutar! Vamos lutar! Venha! Verão! Ah, tá! Eles tão aqui! Nossa, mãe! Nossa! Mas o cara ali... Eita! Por que ele tá nessa bolha? A gente tem que quebrar? Eu derrotei um vilão? A gente tem que quebrar a bolha, Nhi Parece que sim, né? Vai, 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 nossa, ele é muito forte O que é que aconteceu? Ué Parece que tem outro vilão ali Ó, o cara tá indo derrotar ele sozinho Ué, do nada Do nada Dinheiro Dinheiro Dinheiro, pego dinheiro Dinheiro Dinheiro, depois eu te pego, cara Aqui Eu tenho 135 Ah, ele me deu um tombão Não, vai, 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 Nicole Gente, ele é muito forte, galera Olha o tamanho dele Muito forte Eita, pessoal Ah, meu Deus do céu Vai, vai, vai Só mais um pouquinho Nossa, ele tá morrendo, Nhi Ai, gente, ele é muito forte Haha, vou te pegar, cara Eita, ele não morre, não? Ah, nossa, ele me derrubou Ele caiu em cima de mim? Ele me derrubou umas duas vezes Gente, ele caiu em cima de mim, galera Foi, gente, foi Conseguimos Preciso ir lá comprar comida, gente Ó, Nhi, enquanto eles não chegam Eu vou comprar mais uma Ah, tá, consegui a mesma, galera Comprou? Comprei Ah, mas acho que isso aqui não é minha O que você pegou? Peguei a mesma, olha aqui Isso aqui Não, não dá pra pegar de outra pessoa, mãe Eu não consegui Não? Ah, o cofre tá aberto Que cofre? Vamos, vamos Pera, eu preciso comer, Nicole Eu preciso de energia Eita O cofre está aberto Vamos entrar Olha lá Já chega Já me irritaram o suficiente, pialhos Tenho mais experiências pra fazer Deve ser coisas, né? Ela fechou tudo Ela trancou a gente aqui na base Mas agora já está na hora de verem aquilo No que tenho estado a trabalhar aqui embaixo Isto vai ser divertido Ah, mas eu nem treinei o suficiente, galera Eu também não, mãe Nem deu tempo direito Não, gente Eu vou morrer, galera Nem deu tempo direito pra eu treinar, mãe Entramos Vamos ver Estamos descendo Aham Olha lá, aquilo ali é o Larry Era o vilão, pessoal Não, não é o Larry, mãe Não era, não? Não Eu acho que não é isso Não, porém, quem que é o Larry mesmo? Ah, é verdade, o Larry O que você está fazendo aqui no chapéu do Larry? Tem a máscara Nossa, tem o pé de cabra dele Vamos, vem O que é isso aqui? Lixeira Ah, está caindo os papéis Jogar papel? Tá Ó, aqui está acabando a energia, mãe A gente tem que pegar alguma coisa, será? Aham Certo sim, galera Vamos ver Ó, acho que naquela sala tem uma chave, ó Está vendo? Ixi, tem cadeado Eu vou comprar mais um cookie, né? Que eu não sou boba E essa chave? A porta abriu Atravessa a ponte Não, eu gastei dinheiro nessa chave Quem pegou a minha chave? Você pegou a chave? Quem pegou a minha chave? Ih Eu gastei 50 reais nessa chave Aqui, mãe, vem cá Abre Tenta abrir Não, mas eu estou sem a chave agora Tenta abrir Ah, não, o menino abriu Ah, o menino roubou a sua chave É, espertinho Ah, não acredito Eu quase peguei a pizza Nossa, ele pegou um monte de pizza, galera Ai, mãe Ele roubou a sua chave? Ah, eu comi a pizza Nossa, Ni Come a pizza Ah, ele está te dando? É, a pizza dá mais poder de rapidez E fica forte Ah, nossa Me dá, menino Me dá mais Espera Me dá mais Ah, finalmente encontramos vocês Vocês arrombaram a minha base E causaram muitos problemas Vixe Vixe, galera Querem saber o que aconteceu com o Scary Larry? Ele era fraco E nós o melhoramos Oh, oh Ih, mas hoje é dela E agora? Deixe-me ver vocês Ixi Nada mal O vosso grupo O meu é maior E mais legal Não, não é não Não é não Sua lindeza Lindeza? Nicole Temos que derrotar eles, galera Sim Olha Eu tenho um pé de cabra De diamante, pessoal Ah, o meu é fraco Pro meu nível Ixi, Ni Oh, mãe Será que a gente tem como trocar de pé de cabra? Eu acho que não, galera Será que não? Vamos em direção ao Larry Nossa, já derrotei tudo? Eita Nossa, eu sou muito forte Gente A lava Ai Que isso? A lava, pra onde a gente vai, Ni? Não sei Ai Nossa, nossa, nossa Meu Deus Ai, que susto, Ni Eu pensei que ia vir aqui a lava, galera Ih, tem gente ali ainda na lava, gente Nossa, Karen, caiu Caiu? Não, tá aqui, tá aqui Nossa Vamos derrotar ela Ah, corre, corre Nossa, nossa, nossa Olha a gente que pode Olha a gente que anda, gente Ela é princesinha, né, galera? Ela se acha, né, Ni? Se acha Vamos dançar Vou começar devagar Olha lá, galera Ah, ela tá tocando Violino Ela tá tocando Ó Nossa, sai daí, Ni Ah, nossa Olha Tem flor Ai, que bonito O jeito dela de atacar Muito chiquinho Ai, gostei Gente, que legal Achei bonitinha ela dançando, galera Mas ela é bem fraca, viu? Será que ela é fraca, Ni? É, bem fraca ela Olha, eu não sei não, hein, galera Cuidado, Nicole Eita Nossa Nossa Ai Nossa Levei dano, galera Levou dano? Levei dano, pessoal Não dá pra atacar ainda Não, não, não E agora? Agora dá Ataca, ataca, ataca Não, não dá Ah, não Tente virar a chave nas suas costas Não dá, não Não dá Ai, nossa, que medo Bom aquecimento Vão ter de ser mais rápidos Fortes Nossa, Ni Era só aquecimento, Nicole Ai, não Ela vai vir com tudo Aham Vai É agora, pessoal Olha lá Ela tocando Ah, olha Olha, gente Ela toca bem, né? Tá tocando bem Tô gostando dessa música, galera Fracos Não vão sobreviver a esta Oh-oh Será que não? Ni, eu acho que agora Ela vai vir bem mais rápida Pessoal Lava, lava, lava Vixe Lava, lava Aqui Acho que agora eu entendi, Nicole Agora eu venho pra cá Não, não, não Mãe, eu fui te seguir Não Não Eu vou morrer Socorro, Nicole Ai Gente, eu tô me queimando Não Socorro Ai, 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 ai Nossa, galera Tá bem mais rápido Agora Nossa, nossa Vai indo, vai indo, vai indo Gente, eu tô com medo Ni Será que a gente vai conseguir derrotar ela, galera? Não sei O que que você... Ah, não Eu preciso... Não Não Pessoal, vou comprar aqui pra me renascer, galerinha Pronto, renasceu Ixi Ela tá rindo, mãe Ela tá rindo, galera Olha lá, Nicole Ela tá quase morrendo, pessoal Gente, só falta um Ai, meu Deus Ai, que legal O que que é isso? Uh, tá todo mundo tocando Que massa Ah, nossa Nossa, sai daí Nossa, é perigoso Ele só faz um negocinho Pou, pou Tudo Foi tudo Nossa, nossa, nossa Gente, é tipo o marionete deles, galera É, aham Ai, cuidado Ai, eu não posso morrer de novo, Ni Porque eu não posso comprar Eu... Ai, você não pode? Não posso Só uma vez pode comprar, galera Gente, eu preciso urgentemente de comida, pelo amor de Deus Eu tenho um pirulito Eu tenho um pirulito Ah, o pirulito te dá mais 10, Ni Ai, não acredito Que foi? Eu devia ter comprado esse Vai, Ni Tinha pegado esse Por que ele tá com ponto de interrogação? Nossa Que foi? Ai, os carinha Eles chegaram pra DTL Nossa, era isso Eita Eita É agora Saia 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 Derrotando todos Meu Deus, vamos morrer Vamos, vamos, vamos Vamos morrer Ai, nossa Derrotei dois Derrotei Ai, cara Meu Deus Não, pega a Nicole Que eu te pego, menino Pronto, peguei ele Bandido Foi, foi Foi, foi, foi Tem mais alguém? Gente, eu tô quase morrendo Não, Ni Você não pode morrer, Nicole Não posso Ai, gente Olha lá Olha Gente Ah, morri Não Não Ele me bateu Eu morri Vai, Nicole Renasça Por favor Não O que foi? Eu não posso Respawnar Por que? Não sei Não acredito Que? Não Não é possível Ah, não, gente Não Não, 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 não Galera Sério, Ni? Como assim? Eu não posso? Por que? Não sei Gente Eu vou morrer, Nicole Ah, não, mãe Não Eu vou morrer, galera Ele tá muito rápido Vai morrer pra sempre Ele tá muito rápido, Ni Eu não consigo Devia? Ah, eu vou morrer, gente Não, não, não Eu não posso morrer, galera Será que eu fico nesse canto? Que não vai acontecer Fica aí Parece que não vai acontecer nada Será? Ah, não Não acredito, galera Gente A gente não conseguiu Pessoal Gente, que história difícil, hein, galerinha Pois é, né Gente, vocês conseguiram Queria ver como que acaba isso daí, né Eu também Vocês conseguiram, pessoal? Comentem aí E deixa o like aí no vídeo, galerinha Isso Isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho